Você não vai acreditar na nova vida que o meia Valdívia Pocupi que está levando em 2023. Valdívia ficou muito conhecido no futebol brasileiro pelo período que defendeu o Internacional, marcando muitos gols e mostrando muita técnica. Acontece que, por conta de lesões e problemas pessoais, Valdívia não atingiu o potencial que se esperava e acabou rodando por Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco e Havaí até chegar ao Cuiabá, no ano de 2022. Apesar de ter ficado com o status de Eterna Promessa, Valdívia parece estar novamente feliz jogando futebol e está retomando a carreira num mercado alternativo. Hoje, o meia está com 29 anos e está jogando pelo Gionan Dragons, time da 2ª Divisão da Coreia do Sul. Longe dos holofotes, ele tem tido um desempenho espetacular, totalizando 14 gols e 15 assistências em 38 jogos na temporada. E tem tanta moral no clube que é o camisa 10 do time, mesmo tendo chegado nesse ano.